Os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Quero convidá-los a abrir a Palavra do Senhor no livro de Esdras. Nós vamos agora para o capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. A Palavra do Senhor nos diz assim, Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os sacrifícios das festas da Lua Nova, e todas as festas fixas do Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, e aos sidônios e sírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos encontramos, ó Pai, diante da Tua Palavra, e mais uma vez, pedimos, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, que fale ao nosso coração, nos instrua, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento e aplique, ó Deus, a Tua Palavra em nós. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, existe um autor que escreveu um livro chamado Templo, Missão e Igreja, Gregory Beale. Ele tem uma tese interessante nesse livro, ele mostra que o contraponto entre templo, ou seja, a adoração a Deus e a missão, mostrando basicamente que a nossa missão é temporária, mas a adoração é eterna. Ou seja, haverá um tempo onde nós estaremos diante do nosso Deus, que a adoração permanecerá, como a gente vê registrado em Apocalipse, e a gente antevê essa cena demonstrada lá no capítulo 4, principalmente de Apocalipse. Então, ele mostra que desde o início, esse é o padrão das escrituras, e aquilo que a Palavra de Deus está nos mostrando, e que Deus quer nos mostrar, que nós fomos feitos exatamente para o louvor da glória do Senhor. E se nós perdermos essa perspectiva, nós nos perderemos completamente na nossa própria existência. Então, esse autor, ele vai mostrar que havia, desde quando Deus cria o mundo, e ali no Éden, na verdade, o Éden não era apenas um jardim, mas ele era um jardim-templo. E as figuras que você vai perceber no próprio jardim, a gente percebe elas sendo replicadas no tabernáculo. E assim, quando ele olha a simetria, algumas coisas, sim, elas se aplicam muito bem. Eu sei que em algumas outras figuras, talvez nem tanto, mas nós temos ali a árvore da vida no meio desse jardim que era cercado, e ele aponta isso para aquela relação do próprio tabernáculo, que existia a diferença entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Nós temos também aquilo que era colocado no meio, ou seja, no lugar, no santo dos santos, onde nós tínhamos ali o candelabro que lembra uma árvore, como se fosse uma amendoeira, que é mais ou menos a descrição de um candelabro. E assim, as figuras que a gente vê no Éden, elas apontam exatamente para mostrar que o Éden, na verdade, era um jardim-templo. E assim, a palavra de Deus, do começo ao fim, ela nos mostra isso. No Antigo Testamento, diversas vezes, nós lemos que o fim de todas as coisas, até mesmo da nossa prosperidade, é para que o mundo conheça a Deus e o adore. O Salmo 67, que nós conhecemos bem, onde fala, Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Aí ele diz, Louvem-te os povos, ó Deus, Louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem a gente, pois julgam-se os povos com equidade, e guias na terra as nações. E aí ele volta a repetir, Louvem-te os povos, ó Deus, Louvem-te os povos todos. Desde o Antigo Testamento já era clara essa ideia da expansão do reino de Deus para que todos os povos o adorem. E isso vai apontando para o final, onde a gente vê lá em Apocalipse, dizendo que todos os povos, nações e línguas, um dia estarão diante daquele que venceu. Nós lemos um texto hoje pela manhã, no Salmo 29, que aí ele diz, E no seu templo tudo diz glória. Ele está falando de toda a ordem criada, falando de tudo aquilo que Deus criou. Portanto, nós temos que entender o propósito de Deus na nossa criação, e por que Deus nos chamou para ser o seu povo. Nós estamos aqui nessa caminhada na história, e o povo de Deus está saindo da Babilônia e chegando em Jerusalém. Nós vimos que esse decreto foi mais ou menos ali no ano 538, e eles estão voltando do exílio, retornando. Alguns estão no exílio há 50 anos, por causa das levas que foram levadas à Babilônia, outros estavam lá completando 70 anos, como a gente vai ver na sequência do texto aqui, do capítulo 3. E alguns deles nunca estiveram, possivelmente nunca estiveram em Jerusalém, mas eles estão voltando para Jerusalém. Eles estão voltando para a sua casa. Nós estamos num tempo aqui onde a história se cruza com a história de Daniel e Ezequiel, que possivelmente nessa época eles estavam em torno de 80 anos de vida, e que estavam aqui também contemporâneos dessa história. A gente vai ver também com base em Esdras, na sequência do texto, que eles gastaram em torno de 4 meses de viagem para sair da Babilônia até chegar a Jerusalém. Para você se situar, eles estavam mais ou menos no meio do Iraque, daquilo que é o Iraque hoje, até chegar em Jerusalém. Portanto, 4 meses de viagem pelas estradas, e a gente vai perceber que são idosos, mulheres, crianças e os animais todos andando nessa estrada até chegar em Jerusalém. O texto que nós lemos, então, diz, em chegando o sétimo mês, o texto não está indicando que já haviam sete meses que eles chegavam lá, mas está mostrando que possivelmente há pouco tempo eles tinham chegado na terra em Jerusalém. E aqui nos mostra algo interessante a partir daqui. Ou seja, eles acabaram de chegar, e eles chegam exatamente no mês que era o mês mais importante para o povo de Deus, era o sétimo mês. No sétimo mês, a gente vai ver com base em todo o relato aqui, quando Deus estabelece as festas fixas para o povo de Deus, a maioria delas estavam no sétimo mês. Ou seja, nós tínhamos a festa das trombetas, que ocorre no sétimo mês, o chamado Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação, também era no sétimo mês. E aqui, aos 15 dias do mês, começavam também a celebração da festa dos tabernáculos, onde todo o povo de Deus tinha que sair das suas casas e acampar. Era um grande acampamento da igreja. Um acampamento, mas todos tinham que ir. Era obrigatório que todos estivessem ali, eles saíam da sua casa e iam habitar em cabines, principalmente para mostrar que eles eram transitórios ali. E aqui, no texto que nós lemos, ao voltarem para Jerusalém, a gente percebe algumas coisas e nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Portanto, eu quero, desde o início eu falei que o objetivo das missões aqui, ou a missão não é o objetivo final, mas a adoração é o objetivo final para aquilo que Deus nos criou. E quando tudo terminar, permanecerá exatamente a adoração, que é esse combustível e o objetivo das missões. Como eu disse no texto, louvem-te os povos a Deus, todos os povos o louvem. E eu quero dividir esse texto em três princípios aqui, e eu gostaria que você, pelo menos, decorasse três palavras aqui, que indicam a trajetória desse texto. Nós estamos falando sobre o fundamento da adoração aqui. Portanto, nós temos aqui nesse texto como fundamento a primazia, nós temos o preceito e nós temos o princípio. Portanto, eu gostaria que você mantivesse na sua mente, pelo menos, esses três termos como fundamento da adoração. Primazia, preceito e princípio. Quando você olha do verso de número um até o verso de número três, o texto nos mostra, em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. Como um só homem. A primeira coisa que eles fazem, e a gente não consegue perceber na história, se você ligar com o Neemias, a gente vai perceber que eles ainda não tinham se situado muito bem na terra. Mas há algo que eles fazem, e era o motivo por que eles tinham voltado para Jerusalém. Caso contrário, eles ficariam na Babilônia, porque eles já estavam ali ambientados na Babilônia, mas eles voltam porque eles quiseram. Lembre-se do texto anterior, 42 mil pessoas que voltam na primeira leva ali, e eles voltam exatamente com esse pensamento. Portanto, o fundamento era essa primazia, ou seja, voltar para Jerusalém, porque lá nós vamos retornar o culto ao verdadeiro Deus. Lembra do Salmo 137, que eles falavam como nós vamos entoar o canto do Senhor em terra estranha, apegue-se minha língua ao paladar. E eles estão falando aqui, não, longe da casa, longe do lugar do Senhor. Portanto, eles retornam ali. Há outra coisa que a gente vai perceber, que quando eles chegam, no verso de número 3, eles firmam o altar, constroem o altar em cima do monte. Eles constroem o altar. E eles estão ali com os povos da terra, aqueles que enfrentaram eles. Aqui haviam povos mistos, já era um pouco do povo de Deus, povo de Israel, que tinha ficado na terra, se misturado aqui. Então, eles não estão exatamente no povo misto, misturado com o pessoal de Asdod, Samaria, Moab, Adon, pessoas que estavam ali à sua volta. E há uma oposição aqui, há uma oposição a esse povo, mas eles não pensam a respeito disso, porque a prioridade deles era exatamente adorar a Deus. E eles entendiam isso, que eles voltaram para Jerusalém, porque eles estavam voltando ali, para adorar ao Deus verdadeiro. Portanto, a primazia de tudo na vida, isso é fundamento da adoração. Nós precisamos entender isso. Na nossa vida, tudo pertence ao Senhor. E tudo é para a glória de Deus. Se não for, possivelmente, nós estamos colocando outra coisa no trono. E na maioria das vezes, somos nós mesmos. Quando nós nos arraigamos nessa terra de maneira horizontal, possivelmente, quem está no trono, somos nós mesmos, não é Deus. O texto vai nos mostrar que, no primeiro momento, eles não estão nem preocupados em construir sua casa, e falam, vamos, primeiro, está certo que eles, depois eles desviam, lá em Ageu nos mostram. Mas no primeiro pensamento, eles se levantam como um só homem. A expressão era, todos eles concordavam com isso. Todos eles concordavam que aquilo que eles deveriam fazer era a primeira coisa, aproveitando que era o sétimo mês, que tudo apontava e todas essas festas apontavam para Cristo. Nós vamos celebrar as festas. Antes de mais nada, nós vamos cumprir as festas. Nós temos, e muitas vezes nós já lemos no nosso catecismo maior, qual o primeiro mandamento, quando fala, não terás outros deuses diante de mim. E nos mostra quais eram os deveres exigidos. E é exatamente isso, de maneira alguma, de forma nenhuma, nós podemos colocar nada diante de nós que não seja o Deus verdadeiro, aquele que nos criou. Portanto, nós temos o primeiro fundamento aqui da adoração, primazia. Nós temos, então, o segundo, que é o preceito. O verso de número 2, no texto, termina dizendo como está escrito na lei de Moisés. Deixo isso aqui muito claro. Ou seja, nós temos um preceito. E eles sabiam que tinha um preceito. Eles poderiam muito bem voltar da Babilônia e começar um culto diferente, falar, vamos incrementar, vamos fazer uma coisa nova, nós aprendemos algumas coisas interessantes na Babilônia que a gente poderia inserir no culto, a gente poderia colocar algo novo aqui para renovar aqui o nosso culto e a nossa adoração. Não, eles voltam à lei de Moisés e ele diz os holocaustos que eles fizeram, a maneira de edificar o altar, tudo aquilo que eles fizeram, como está escrito na lei de Moisés. Lá em Levíticos, capítulo 23, do verso 33 ao 44, em números 29, do 12 ao 39, nos mostra exatamente os preceitos e é isso que eles fazem, até na maneira como eles se reúnem. Diz, olha, sete dias habitareis em tenas de ramos, para que saibam as vossas gerações que eu vos fiz habitar, os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eles estão agora cumprindo, mas eles voltam exatamente no preceito. E aqui nós temos as prescrições da festa. O último raginho, a festa de peregrinação, é instituída pelo Senhor aqui no ano comemorativo e era em grande estilo. Ou seja, a festa que eles estavam começando a fazer aqui no mês sétimo, era uma das maiores festas, ou a maior festa em Israel. Depois do dia da expiação, eles se enrompiam em alegria na festa das cabanas, ou cabines, ou tabernáculo aqui, que era chamado de sucote. Portanto, todo o povo se reunia para uma festa mesmo. Eles cantavam, celebravam a Deus, adoravam, eles comiam juntos, eles ficavam juntos, todo o povo do Senhor. Mas tudo isso eles estavam fazendo com base no preceito. E aquilo que eles estavam fazendo é algo muito maior. Ou seja, se você olhar a figura da festa, você vai perceber que essa festa do tabernáculo, ela está apontando exatamente para Cristo Jesus. É por isso que lá em João, no capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, ele diz, tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A gente vê também que Paulo, ao olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 6, ele declara aos cristãos individuais e à comunidade aqui da fé, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e sois santuário de Deus. Tudo isso antevia aquilo que estava por vir. Tudo isso estava apontando para aquele que estava por vir. E nós estamos aqui vendo um povo, celebrando uma festa, mas há algo que a gente precisa entender, que é um fundamento da adoração. Toda adoração, ela vem preceituada pelas escrituras, e nós não podemos fugir dela em tempo nenhum. Pode passar os anos, passe o tempo que for, todas as vezes que nós formos olhar, como eu devo adorar o Senhor, nós devemos voltar para as escrituras. Não é o sabor do entendimento humano, não é de acordo com o tempo, não é de acordo com o modismo, mas é de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E é isso que eles fazem. Portanto, esse é um fundamento da nossa adoração. Nós precisamos entender que há um preceito, prioridade de culto, regulamentação de culto, são coisas fundamentais na nossa vida. E há uma terceira coisa, que é o princípio. Logo depois, nós percebemos o princípio, ou o foco da adoração. O verso 4 diz, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Então, eles mantêm a festa do tabernáculo, e como eu disse, tudo isso como relatado em números 29 aqui. E agora, a gente vê aquilo que é importante aqui, duas coisas a gente percebe nessa festa do tabernáculo, e não é difícil imaginar. Eles comemoram aqui, porque as pressas eles deixaram o Egito. Esse era o primeiro princípio, fundamental da festa dos tabernáculos. As pressas eles deixaram o Egito. De novo, eles estão agora saindo de algo físico, de um lugar físico e indo para outro. Mas tudo isso apontando para algo espiritual, ou seja, deixando a Babilônia e indo, voltando para Jerusalém. E eles agora estão deixando, cumprindo a festa, como princípio, para que eles pudessem lembrar disso. Para que eles pudessem lembrar, desde o início, que eles deixaram o Egito às pressas, e foram para adorar o Senhor, mesmo que fosse para um deserto. Nós temos ainda, é algum princípio aqui, é fundamental, um foco, que eles sabiam que, antes de mais nada, eles deveriam depender do Senhor, depender da providência de Deus, depender da provisão do Senhor para o futuro. Eles não estão preocupados, aqui no primeiro momento, vamos reconstruir as cidades, vamos reconstruir tudo, e depois a gente vê o que nós vamos fazer. Mas eles estão aqui mostrando que, de fato, eles dependiam do Senhor, portanto, isso é um fundamento da adoração, ou seja, o princípio, ou o foco, daquilo que nós devemos ter também, na nossa vida, e na nossa trajetória, como chamados do Senhor. Eu gostaria de concluir, nessa manhã, relembrando algo, que lá em Zacarias, no capítulo 14, ele mostra, eu sei que a profecia é um tanto complicada para a gente entender, mas Zacarias, ele nos fala de um dia, de uma festa do tabernáculo, ele fala apontando para algo futuro, e a gente vai ver que é algo futuro, porque Zacarias está falando de uma festa do tabernáculo, onde todos os povos, nações e línguas estarão presentes. Portanto, ele não está falando da festa do tabernáculo, que aconteceu lá, ou que aconteceria em Israel, mas ele está apontando para o grande dia, onde todos nós estaremos, na presença do nosso Deus. Portanto, ele aponta para o futuro. Essa festa acontecia, ali no meio do povo de Israel, e tudo isso tinha esses princípios e fundamentos, mas aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando, é que nós também estamos, nessa peregrinação, saindo da Babilônia, e indo em direção a Jerusalém, ou a nossa pátria, ou a nossa terra, e um dia nós nos ajuntaremos todos lá, diante do nosso rei. E agora, de uma vez para sempre? De uma vez por todas? Mas nós precisamos lembrar que, enquanto nós estivermos nessa peregrinação, nós precisamos manter essas três coisas como fundamento da nossa adoração. Primazia, ou seja, deve ser a razão de toda a nossa vida. preceito, em qualquer momento, você deve fazer ou adorar a Deus da forma como Ele requer. E princípio, lembrar que nós fomos resgatados por Ele, e que nós dependemos inteiramente dEle. Esses são fundamentos que nós temos para a nossa adoração, porque um dia todos nós estaremos lá, e nós estamos nesse caminho, a caminhada parece às vezes longa, distante, mas nós estamos indo em direção à nossa terra, à nossa pátria. Nós estamos no nosso exílio, como diz Calvino, a terra não passa de um exílio, porque o céu é a nossa terra, o céu é a nossa casa. Enquanto isso, que nós possamos viver e adorar a Deus como Ele requer. Vamos orar?